Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar. na noite apavorosa escuridão, com vossa claridade iluminar. Oh, Pai, presta e ouvido às nossas preces. Ouve-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Oh, Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclina, oh, Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. E salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, oh, Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Oh, Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, oh, Senhor, me apresse, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chano, porque sei que me há vez de escutar. não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. as nações que criasteis virão adorar e louvar vosso nome. sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. meu coração orientai para vós que respeite, Senhor, vosso nome dou-vos graças com toda a minha alma. sem cessar louvarei vosso nome. vosso amor para mim foi imenso retirai-me do abismo da morte contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar não vos levam em conta, Senhor vós, porém, sois clemente e fiel sois amor, paciência e perdão tem de pena e olhai para mim confirmai convigo o vosso servo de vossa serva o filho salvai concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor o inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Senhor sois clemente e fiel sois amor, paciência e perdão ó Senhor Deus não nos destinou para a ira mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós para que quer vigiando nesta vida quer adormecidos na morte alcancemos a vida junto dele Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito eu entrego o meu Espírito vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvai-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo, nosso corpo repousa em Sua paz. Amém. 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 Salvai-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todopoderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce do, et spes nostra salve. Até clamamos, ex-sules filiefe, até suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Amém. 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 Amém.